As 5 cidades mais assombradas dos Estados Unidos 1. New Orleans. Louisiana New Orleans não poderia deixar de ser a primeira da lista. A cidade oferece um tour de locais mal assombrados aos turistas. Ela surgiu em 1718 e conta, hoje, com uma vida noturna agitada, carnaval no final do inverno e muitas lendas. Ela é considerada a cidade mais mal assombrada do mundo devido às figuras históricas que viveram por lá. Uma delas é a rainha do Vodou, Marie Lavial. A fama dela era tanta que, quando morreu, as pessoas se dirigiam até seu túmulo no cemitério de Saint-Louis-en-Graus 1 e lhe faziam pedidos rabiscando com um x três vezes. Mesmo que nunca se tenha confirmado que Marie Lavial foi enterrada lá. Dizem que o suposto túmulo é mal assombrado. A casa em que ela viveu pode ser visitada em New Orleans. Outras casas de New Orleans têm a fama de assombradas. Uma delas é a antiga casa de Pierre Lepardy Jordan. Depois de perder a casa no jogo de pôquer, Pierre cometeu suicídio. A casa foi vendida diversas vezes na tentativa de emplacar um estabelecimento comercial. Mas os negócios não deram certo devido a acontecimentos estranhos. O último comprador decidiu agradar o fantasma de Pierre, ofertando pães e vinhos. Desde então, a casa de Pierre Lepardy Jordan funciona, como um restaurante que já está aberto há 21 anos. É considerado um dos dez melhores restaurantes da cidade. 2. San Diego California Valley House, localizada em San Diego, tem a fama de ser mal assombrada. Ela é considerada a casa mais assombrada dos Estados Unidos. A casa foi construída em 1857 para a família Valley. Já foram registrados seis fantasmas que moram na casa. Hoje, a Mansão Valley se tornou um museu com visitas guiadas. Mas em San Diego, esta não é a única atração mal assombrada que você poderá encontrar. O Hotel Del Coronado conta com o fantasma de Kate Morgan, que tirou a própria vida em um quarto do terceiro andar. Além do quarto em que morreu, Kate já foi avistada na loja de presentes do hotel. 3. Ilha de Santa Catalina, Califórnia A Ilha Avalon foi comprada em 1919, pelo milionário americano William Urigley Jr. que construiu o edifício cassino de 11 andares capaz de comportar teatro, salão de baile e até um cinema. O Urigley promovia festas luxuosas e o local era frequentado por atrizes e atores de Hollywood. A atriz Natalie Wood morreu na ilha e visitantes afirmam que é possível vê-la no local. Em uma visita guiada pelo Cassino de Avalon, é possível ver camarins fechados há mais de 70 anos. Os guias turísticos da ilha garantem que Santa Catalina é sobrenatural. Alguns turistas já tiraram fotos de luzes e sentiram presenças no Hotel Caterine, que também fica localizado na ilha, e oferece visitas noturnas guiadas. 4. Key West, Flórida Sim, a cidade do escritor Ernest Hemingway é mal assombrada. A cidade conta com um boneco de palha bem assustador chamado Robert. Ele tem um metro de altura e pertenceu a um menino chamado Robert Eugênio Otto. Coisas estranhas começaram a acontecer na casa da família Otto, como móveis revirados no quarto. Quando a família se mudou, jogou Robert, o boneco de palha, no porão. O boneco se encontra hoje no Museu Forte e este martelo, ele recebe muitas visitas e pedidos de desculpa escritos. Isto porque os visitantes acreditam terem sido amaldiçoados por ele. Além de Robert, o boneco de palha, Key West conta com outro fantasma chamado Robert. Este assombra o hard rock café da cidade, localizado na Street Duval. Robert Curry herdou a casa e os bens de seu pai, William Curry. Mas a administração dos bens não acabou bem. A casa acabou se tornando o hard rock café, onde os funcionários contam histórias assustadoras. Eles relataram que viram um homem de cabelos escuros andando pelo local em vários momentos. 5. Banak, Montana Banak é literalmente uma cidade fantasma. Isso porque todos os seus habitantes sumiram. A cidade, criada em 1862, está em ótimo estado e recebe visitas de turistas interessados na história do local. As cidades fantasmas são conhecidas nos Estados Unidos. Na época, cidades eram erguidas perto de locais onde continham ouro. O ouro acabava e as cidades também. Mas Banak tem um diferencial para as outras cidades. Em Banak aconteciam muitas mortes por conta de disputas pelo ouro, assim como nas outras cidades, mas os fantasmas de Banak ainda podem ser vistos pelos visitantes. O local mais assombrado de Banak é o Hotel Miade, onde dizem que é possível ver e ouvir adolescentes e crianças chorando. Há uma moradora neste hotel, é a adolescente Dorothy Dunn, que se afogou em um lago na cidade. Dizem que às vezes, é possível ver Dorothy com o seu vestido azul na janela do segundo andar. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural, mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo.